Queridos fãs do programa mundial, bem-vindos a PanoRai! Que Deus meia! Que 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 está no nosso, pecadores? Estamos em PanoRai. Inscreva-se e deixe seu like. O Halloween é a festa preferida da turma da Rádio Echelon. É uma ótima forma de rever a família. Dessa vez nos reunimos no Tivoli Park, na temporada do medo e pesadelos noturnos. Encontramos velhos amigos, como o Freddy Krueger e o Jason. O pazuzu do exorcista, incorporado na linda Blair, também estava lá. Sentimos falta do Michael Myers, mas ele está em Haddonfield resolvendo algumas questões pessoais. Com um elenco de 70 atores e bailarinos e uma grande equipe de maquiadores de efeitos especiais, a primeira edição da temporada do medo promete fazer com que os visitantes do parque enfrentem seus piores pesadelos noturnos. Tudo isso apoiado pelo Castelo do Medo e o Casarão do Terror. O evento começa com um show de abertura em frente à montanha-russa Looping Star, a maior montanha-russa itinerante da América Latina, onde todos poderão conhecer a história de Ana, uma menina sonhadora, mas repleta de pesadelos. Eu estou com um pouco de medo e não consigo dormir. Por quê? É porque todas as noites eles aparecem aqui. Gente de história Ana, é isso que... Ana, é isso que eu estou com um show de abertura, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora a Ana está presa em uma armadilha do sono e com isso todos os seus pesadelos estão livres para assombrar. Diego, para passear no parque. Com tanta gente tentando fugir, o comandante foi direto à porta para trazer todo mundo de volta. Vamos com ele. Muito bom, comandante. É assim que se faz. Não! Remetendo às casas de terror extremo-americanas, o Castelo do Terror e o Casarão do Medo são uma oportunidade única de vivenciar uma realidade de filme de terror com grande interatividade, bem perto dos personagens. Respeite as regras, não toque em nada e divirta-se. O espetáculo Pesadelos Noturnos Temporada do Medo está no Tivoli Park para uma curta temporada. Não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade. Com certeza é o melhor evento do gênero no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo! Você entrará agora numa viagem cheia de surpresa. Não toque em nada e nada tocará em você. Boa sorte e reze pra sair. Vai! Música! Música! Eu sou tão bonitinha, você quer brincar comigo? Música! Fala, 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 fala! Tchau!